A maior rede de óticas do Brasil, óticas de NIS, pra ver você feliz. E pronto, é isso. Passa aqui que essa semana o pessoal tá com uma promoção legal em óculos completo pra quem quiser. A partir de 10 de 14,90. Armações e lentes. Armações e lentes. Vem e aproveita. Então traga sua receita, vem aqui. Qualidade, ótimas marcas. Falando em marcas, óculos de sol nesse calor, verão. O pessoal vai viajar programando férias, compra aqui. Isso mesmo. Óculos da Ana Hickman, Raiban, Tome, Carreira. Vem e aproveita. Sem falar que você vai estar na maior rede de óticas do país. A ótica que vende realmente produtos de qualidade. Venha conferir. E vem aqui, o pessoal é super legal e você ainda pode vir tomar um cafezinho. Com certeza. Um picole, um refrigerante, um suco. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade de conhecer uma loja climatizada, onde as pessoas atendem você feliz. Aqui em Birigui? No Espaço Pérola. Não deixe, não esqueça. No centro da cidade. Então aproveita. Ótica Diniz, tem também Birigui, Arassatuba, São José do Rio Preto, Fernandópolis, Outuporanga e muito mais. Passa aqui.